Se é questão de adeus 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 Que disparate atacou desnubação Não quis mais sambar comigo Desprezou meu coração Se é questão de adeus Se é questão de adeus Se é questão de adeus Eu vou embora Então adeus Vou por esse mundo afora Então adeus Nem vou ver Se é questão de adeus O que acontece é que E quem faz o meu carnaval Sou eu Pra quem sabe você Morreu falsidade Não tem ver Não vou deixar Nem você Nem ninguém Nem me envolver Me arrastar E me rasgar E espalhar Meus retalhos Vários pelo mundo Afora Não posso crer Em você Que é meu mal Nem vou ver Nem vou deixar Nem você Nem vou deixar Por diabos E se é questão de adeus O que acontece é que Quem faz o meu carnaval Sou eu Pra quem sabe você Morreu falsidade E não tem perdão O que acontece é que Quem faz o meu carnaval Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão O que acontece é que quem faz o meu carnaval Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Ela veio como uma criança Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Ela tem um jeito tão direito de ver as coisas que a gente não crê Ela tem um gosto de acalanto Foi em seus braços que fui me perder Eu amo tanto as coisas que são dela Cheia de graça como uma gazela Tão colorida como a primavera Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Sou eu pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão O que a gente não tem perdão Eu sou pra quem sabe você, morreu falsidade e não tem perdão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fazendo um ano e meio o amor E o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim A vida é uma escola onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Tá fazendo um ano e meio o amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Na beira da praia Eu perguntei O que aconteceu Rosa Maria Me respondeu O nosso amor Morreu 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 Quero chorar Quero chorar Só porque não sei chorar Eu vivo triste A sofrer Morreu 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí No fim da tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu E aí 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 Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46